E essa estrutura Psicológica da polícia Então melhorou também, a gente teve uma fase Bem ruim Alguns anos atrás agora Inclusive eu perdi um grande amigo Que trabalhou comigo, muitos anos Trabalhava comigo E a gente não conseguiu Notar, verificar Esses sinais que Consequentemente ele deve ter dado E a gente não sacou E é foda, você perdeu um amigo desse jeito Meu irmão, eu fiquei baqueado na época E a polícia tem trabalhado É claro que é um Contexto novo E é algo de se ler, o ser humano é um negócio Difícil de ler, você tá vendo O cara tá super bem ali, meu irmão, daqui a pouco ele foi pra casa Fez besteira Mas tá tendo sim, teve o Encontro agora, o que eu fui Ano passado ainda foi Um encontro pra falar sobre isso Os sinais, porra, você já pensou em suicídio Alguma vez, se você já pensou Leia mais esse material Então tu tá tendo esse Esse cuidado E a desmistificação também É de que o policial que procura A assistência psicológica Ele é doido Ah, esse cara é doido Não, porra, às vezes você só tá Estressadão pra caralho mesmo, sacou? Tá tendo muita ocorrência piorada Tá tendo muito problema Às vezes tá com problema em casa Então você, porra, vai lá Tira ele aí uns 15 dias Pô, deixa ele Sossegado, né? Pô, e isso é uma parada assim É pra todo mundo, né? Porque acaba gerando esse Um tipo de preconceito, né? Sim Tá, a gente não tá falando do policial agora Tá falando aqui Ah, das pessoas que não são policiais Pessoas comuns ali Aí o cara vai num psicólogo Uma coisa, os caras Chegados e falam Ah, o cara tá doido Tá doido E rola esse preconceito Isso é a pior coisa É a pior coisa que pode ter Sabendo que o cara precisa ali De um auxílio Só trocar uma ideia com um psicólogo Aí o cara já começa Tem uma visão diferente O cara abre a mente dele Em relação a algumas situações E muda, né? A luta maior É pra tirar esse estigma mesmo É isso, mano Se você tá precisando Vai dar uma conversada, pô Profissional Vai ver qual que é Eu, por exemplo Eu, quando eu tô estressado A minha esposa Tatiana sabe lá Aham Ela mesmo fala Aí, já ajeita as traias de pesca Vai dar uma pesca Você tá muito estressado Vai mentir um pouco Vai, vai Vai Esse dia Eu tô com a Lenenzinha novinha Não posso ir Aí eu fui pescar aqui no lago Fomos duas Quatro horas lá pescando caralho Jogando dominó Pegou alguma coisa? Rapaz Se eu te contar Cara pra pesca já era E vai longe dessa história É, é, é É, é, é É, é, é É, é